Bom, nós vamos visualizar agora como é que está a estrutura aqui dos pacotes do projeto tesouraria, tá? Bom, eu já estou aqui com o projeto aberto, aqui dentro do pacote padrão eu tenho aqui os arquivos de configuração do Hibernate, tá? Nós já vimos esses arquivos de configuração, temos aqui os arquivos de recursos aí que são utilizados pelo OpenSwing, tá? Aqui dentro do pacote com.t2tirp.cadastros.java nós temos aí os VOs que nós estamos utilizando lá do módulo Cadastros Base, ok? Então todos esses VOs aqui que nós estamos utilizando neste pacote são lá do módulo Cadastros Base, tá? Então esses VOs foram criados lá no módulo Cadastros Base. Nós temos aqui o pacote com.t2tirp.caixabancos.java, tá? Neste pacote nós estamos utilizando aí o VO fechamento caixa banco, tá? Esse VO ele foi utilizado lá do módulo Caixa Bancos, ok? Depois nós vamos visualizar onde nós estamos utilizando esses VOs, ok? Bom, aqui no pacote com.t2tirp.caixabancos.servidor nós estamos utilizando aí a Action Fechamento Caixa Banco, tá? Então esta classe aqui nós também estamos utilizando lá do módulo Caixa Bancos, ok? Nós temos aqui os três pacotes padrões aí do projeto, né? No caso aqui do pacote com.t2tirp.padrão.cliente. Nós temos aqui algumas classes que já foram criadas aí lá no módulo Cadastros Base também, né? E nós fizemos aí algumas alterações aqui na classe fachada, ok? Na classe fachada nós identificamos aí, né? Chamamos as funções que nós definimos para o módulo Tesouraria, tá? No caso nós temos duas funcionalidades, duas funções. Então nós temos aí a emissão de cheque, onde nós instanciamos aí a classe emissão cheque grid controller, ok? Nós temos aí também a função resumo diário da tesouraria, ok? Onde nós instanciamos aí a classe resumo diário tesouraria grid controller, tá? Bom, as classes menu, classe útil e classe container, elas são as mesmas lá que nós criamos no módulo Cadastros Base, tá? Nós não fizemos nenhuma alteração. Aqui no pacote com.t2tirp.padrão.java nós temos aí a classe constantes, tá? Também a mesma classe que nós utilizamos lá, desenvolvemos lá no módulo Cadastros Base. Bom, nós temos aqui a classe padrão servidor, aliás o pacote padrão servidor, né? com.t2tirp.padrão.servidor, onde nós temos aí algumas classes, tá? Todas essas classes também foram criadas lá no módulo Cadastros Base. No caso nós temos a hibernate útil, a t2tirp.actionclasses. Bom, nesta classe aqui nós temos que informar aí para o sistema quais são as actions lá do lado do servidor, ok? Bom, aqui eu tenho algumas actions padrões, né? Aqui é a button authorizations actions, nós temos aqui as actions function authorizations, autorizações de funções. Nós temos aí a login action, né? User login action. E também temos aqui a t2tirp container action, tá? O desenvolvimento aqui também foi realizado lá no módulo Cadastros Base, ok? E aqui nós temos aí a identificação das actions do módulo Tesouraria, no caso aqui a emissão de cheque grid action e a resumo diário tesouraria grid action, tá? E aqui nós estamos utilizando também uma action do módulo Caixa e Bancos, tá? No caso é a action fechamento Caixa e Banco action, ok? Bom, continuando aqui nas classes, nós temos aí as classes button authorizations action, container action, controller callbacks, function authorizations action, ok? Nesta classe aqui nós identificamos aí, né? Criamos as funções que são mostradas lá no... Na tela principal do sistema, ok? Então nós criamos aí a função application function, né? No caso aí a n1. A n1 aqui é apenas o início lá da árvore da nossa aplicação, t2tirp. Então as funções que nós temos no módulo Tesouraria são as funções aqui n11 e n12, ok? Que são as funções emissão de cheque, tá? E a função resumo diário tesouraria, ok? Mais explicações sobre a estrutura dessa classe você encontra também lá no módulo Cadastros Base, tá? Nós temos aqui a classe userloginaction, que não foi alterada em relação lá ao módulo Cadastros Base e a classe xmlressources, ok? Bom, e aqui nós temos os pacotes do módulo Tesouraria. Nós temos aqui o pacote com.t2tirp.tesouraria.cliente, tá? Onde nós temos aqui várias classes, confirma emissão check grid, confirma emissão check grid controller, emissão check grid, emissão check grid controller, fechamento caixa banco controller, resumo diário tesouraria grid controller, resumo diário tesouraria grid controller. Nós vamos visualizar mais detalhadamente cada classe dessa aí, ok? Nós temos aqui no pacote com.t2tirp.tesouraria.java, nós temos aí os VOs do módulo Tesouraria, ok? Bom, aqui nós temos quatro VOs, tá? Por quê? Porque no módulo Tesouraria, nós não temos nenhuma tabela, tá? Nós temos apenas duas views. Se nós abrirmos aqui o SQL I.O.G., nós podemos visualizar aqui no banco de dados Tesouraria que nós temos duas views. Nós temos a view lançamentos pagar, ok? E a view resumo tesouraria, tá? E nós tivemos que criar aí dois VOs para representar essas views aqui no nosso banco de dados, tá? Só que o seguinte, o hibernate, na hora que nós vamos mapear uma tabela no hibernate, tá? Nós precisamos aí criar um campo, um atributo que seja o ID daquela tabela, ok? Então, como aqui na view nós não temos um identificador único nesta view, nós temos que criar aqui um outro VO, tá? No caso aqui nós estamos visualizando aí o lançamentos apagar VO. Então, nós temos aqui um outro VO, que é o lançamentos apagar ID, tá? Esse VO lançamentos apagar ID vai identificar para a gente, vai funcionar aí para a gente, para o hibernate, né? Como o identificador da view lançamentos apagar, ok? Então, aqui nós temos a classe lançamentos apagar ID, onde nós temos aqui um atributo que é o ID da tabela, né? No caso da view lançamentos apagar. E esse ID, ele é um objeto lá da classe lançamentos apagar VO, que é o nosso VO aqui lançamentos apagar, ok? Então, nós criamos aqui a classe lançamentos apagar ID, lembrando que nós temos que estender aí a classe value object implementation e implementar serializable, ok? Criamos aqui o atributo lançamentos apagar da classe lançamentos apagar VO, identificamos aí com a anotação ID, ok? Criamos aqui os respectivos GETs e SETs do atributo lançamentos apagar, tá? Então, aqui no lançamentos apagar VO, eu identifico aqui este VO como um VO embutido, ok? Utilizo aqui a anotação embutido, tá? E aqui nós temos todos os atributos aí referentes lá à nossa view, tá? Então, nós temos aí a identificação de cada atributo dessa nossa view aqui dentro do VO lançamentos apagar VO, ok? Bom, da mesma forma nós precisamos fazer aí com a view resumo tesouraria. Então, nós temos aqui o VO resumo tesouraria e temos aqui também o outro VO, né? Que no caso vai ser aí o identificador, o ID da view resumo tesouraria. Então, aqui no resumo tesouraria ID, nós identificamos lá que a tabela, é a tabela que no caso não é uma tabela, é uma view, né? Mas ela funciona como se fosse uma tabela no banco de dados. Nós identificamos aí que a view é resumo tesouraria. Criamos aí um atributo resumo tesouraria da classe resumo tesouraria VO, ok? Incluímos aí a anotação ID, tá? Criamos os respectivos GETs e SETs desse atributo resumo tesouraria. E aqui na classe resumo tesouraria VO, nós incluímos aí a anotação embutido no resumo tesouraria VO. E criamos também os atributos dessa view que serão representados aí lá no banco de dados, ok? Continuando aqui nas pastas do módulo tesouraria, aliás, nos pacotes do módulo tesouraria, né? Nós temos aqui o pacote com .t2tirp.tesouraria.servidor, tá? Dentro desse pacote nós temos aí as classes emissão, cheque, grid, action e resumo, diário, tesouraria, grid, action, tá? Nós vamos ver mais detalhes aí dessas duas classes posteriormente, ok? Então essa é a estrutura aí de pacotes do módulo tesouraria.